Tenet, será que é um filme que vale a pena furar a pandemia pra assistir? Não hoje! Oi, gente, como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carol, e toda semana eu trago uma resenha completa pra vocês. Geralmente, de sábado, que é o dia de hoje, eu sempre trago um vídeo falando dos lançamentos da semana. Só que isso não vai rolar porque não teve tanto lançamento e aí eu resolvi trazer a resenha completinha de Tenet pra vocês. Mas antes de falar de Tenet, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like aqui embaixo, assim como comentário, e aperta no sininho pra sempre que tem um vídeo como esse e você fica sabendo. Antes de eu falar de Tenet pra vocês, já comenta aqui embaixo, responde a minha pergunta do dia, que é Vai assistir Tenet no cinema? Ou vai deixar quieto? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Esses primeiros minutinhos do vídeo, eu vou deixar separado só pra falar o plot do filme, pra você que quer só assistir e não quer tomar spoiler aqui, você só fica animado pra assistir o filme. Agora, depois eu vou separar pra quem quer muito saber os spoilers, pra ver se tá preparado pra assistir ou não. Bom, é lógico que eu preciso falar pra vocês que o plot de Tenet é basicamente o quê? Não é viagem no tempo, isso não é um spoiler, até porque no pôster tá isso. Que não é viagem no tempo, é inversão de tempo. Bugou sua cabecinha, né? Mas você tem que entender que esse bonitão aqui, ele é o personagem principal, você acompanha ele o tempo todo, numa missão meio complicada, mas que ao mesmo tempo você fica... É crucial, mas você fica ao mesmo tempo. Por quê? Com certeza você vai ficar muito bugado na hora que você começar a ver o filme, porque a partir do momento que a menina apresenta... É uma cena que tem no trailer, né? Então também não é um spoiler pra vocês. Ela mostra pra ele que não é uma bala que viajou no tempo, é uma bala que tá invertida. E é muito bizarro isso, porque essa cabeça buga na hora que ela faz isso. Você não precisa atirar na parede. A bala volta pra dentro do revólver, você fica... What? Como assim? Não entendi nada. Meu Deus, onde estou? O que tá acontecendo? Mas é muito gostoso de acompanhar. Não é um filme que você tem que ter estômago pra assistir, é um filme bem em ação mesmo. Fora que é Christopher Nolan, então se você gosta do diretor, vai amar ainda mais, porque aquele toquinho que ele tem, né? De brincar com a nossa cabecinha sempre rola no filme que ele faz. E é isso, gente. Agora eu vou falar pra vocês que querem o spoiler, querem saber do que se trata mesmo. O bicho vai pegar, não vai pegar, o quê que... Eu tenho que estar preparado. Vou contar agora pra vocês pessoas que não querem. Tchau. E agora pessoas que querem saber os spoilers. Quero falar pra vocês que sim, se vocês assistirem a maioria dos filmes do Nolan, não vai ser uma surpresa essa brincadeira dele de... Não é viagem no tempo, e sim inversão do tempo. Uma técnica que ele usa, né? Já usou com Memento, e também usou com Interestelar. Que o tempo todo, né? Você acompanha o cara ali, ele fala pra filha dele que ela é perturbada da cabeça, mas no fim das contas, o tempo todo era ele que tava ali dando as diquinhas pra ela, pra ela conseguir chegar onde ela queria chegar. Não é a mesma coisa, mas é mais ou menos a mesma técnica que você acaba acompanhando o cara, só que você fica tão confuso quanto o cara. Você acompanha ele, e você começa a encaixar as peças, né? Quando você vê as inversões, algumas ceninhas assim, que você fica, ué, que estranho. Por que que ele agiu desse jeito? E aí no fim das contas, você junta as pontas, né? No final, que eu vou explicar agora pra vocês, é que o amigo dele, né? O nosso maravilhoso Robert Pattinson, que também tá incrível no filme, ele... o tempo todo ele sabe o que vai acontecer. O personagem principal, ele tem uma afinidade com o personagem de Robert Pattinson, e ele não sabe de onde ele tira aquilo. E pra ele, o começo de uma amizade, e pro cara, eles são amigos há tempos. Por quê? Pra uma pessoa, ela tá no tempo atual, e pra outra, ela tá ali sabendo tudo que já aconteceu. E aquilo ali é um looping. É basicamente isso, né? Eles tão num looping ali, no qual um tá no começo, o outro no final, mas as coisas estão sempre se repetindo. E você não sabe em que momento que você vai entrar. É muito bizarro. As máquinas que tão ali, elas não são pra viagem no tempo. Então, elas estão ali pra inversão de tempo, né? Você entra, ao invés de você ir a dois dias na frente, você vai voltar a dois dias. Você passou por aqueles dois dias, mas aí agora você vai fazer diferente. E é muito engraçado, porque o uso dos vidros, né? Os espelhos... Não, não são espelhos, vidro mesmo. Se você não vê o seu reflexo, você não segue adiante, não é seguro. Você sabe que você vai se ferrar, e não vai ter volta. E se você vê o seu reflexo, é seguro, é ok, beleza, tranquilo, vai dar tudo certo. Você vai em frente. É bem legal, porque o tempo todo, quem tá invertido, ele tá sempre... É... É muito bizarro pra cabeça. Por exemplo, você tá invertido, a sua cabeça tá viajando, porque o vento bate diferente, o carro vai diferente, porque é tudo invertido. Então, é muito bizarro, não é tipo o Sterling Things, tá ligado? É outro tipo de inversão. É de tempo, então não é de lugar. O lugar é o mesmo, as pessoas são as mesmas, o trânsito é o mesmo, é tudo a mesma coisa, só que invertido. É isso que você tem que lembrar. e não esquece também, né, dos outros filmes que ele já fez. Então, é aquela brincadeirinha com a gente. Final é sempre começo, começo não é dark, mas é basicamente uma referência muito boa que você tem que ter aí na sua cabeça. Se te ajudou, se te deu mais hype ainda, vendo os spoilers mais o final explicado, comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber. E acompanha a gente nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Xuxus! E aí